O que é o Jacob? O que é o Jacob? O senhor recebe pombas gírias. As pombas gírias podem atuar no mental do médio e ele mudar a preferência de gosto? Tipo assim, ele pergunta para mim. Se eu receber uma pomba gíria, eu vou parar de gostar de mulher e passar a me interessar por homem ou vice-versa? Não estou aqui para responder você com maior carinho. Não, isso não acontece não. Porque o que chega até nós são os mentais da pomba gíria. É interessante que uma noite dessa, pomba gíria, dama da noite, passou para falar através de mim para atender uma pessoa. Viu ela entrando e usando uma roupa muito discreta. Não uma roupa vermelha, essas roupas todas assim. Mas um palher bonito com um colar de pérola, parecendo uma mulher muito socialmente vestida. Se aproximou de mim e conversou com o consulente, falou com ele e depois ela regressou para o ano astral. Então as pombas gírias não interferem em nossos rostos? Não. Porque isso não tem muito a acrescentar. Porque são consciências espirituais, minha jovem. Pomba gíria, ela não é logicamente, ela vem em você como uma mulher sinuosa, como se passa. E são roupagens astrais. Elas vêm de conformidade com o que é necessário. Então você pode receber sua pomba gíria como você quiser trabalhar, que você não vai deixar de gostar de homem ou de mulher. Elas não interferem nesse consciencial mental das pessoas. Então o homem que tenha felicidade de receber a pomba gíria, atender alguém, que receba, seja feliz e ajuda. Paz profunda e muita luz. Espero ter esclarecido a vocês. Paz e luz. Muito achei.